Veja a resenha dos momentos mais chibatas da 25ª rodada do Brasileirão. Essa rodada foi boa, João? Boa pra jogar fora. Esses lazarentos aprenderam a jogar bola. Vamos ver as bizonhice. Começando com uma lezeira coletiva entre Juventude e Havaí, o caba tocou pro adversário que lançou bonito, mas o infeliz é mais ruim que a emoção de Scott vencida. E fez o mais difícil. Ah, infeliz das costas oca. Esse merece uma surra de urtiga. Mas como o Havaí é um time solidário, João, retribuiu a rindade. E esse merece o quê, Chico? Melhor deixar quieto, João. Agora aquela pereirada básica do Bragantino pro Palmeira. Dudu recebe, mas dá uma cipuada pra fora. Bom foi esse passe magistral de Richa do Ceará pro gol de empate do Urubu. Pense numa assistência. Será que ganha ponto no Cartola? No Cartola eu não sei, João, mas ele ganha três pontos na cabeça de um cascudo do treinador. Ei, Laiá! E não existe piores momentos sem uma furadinha de leve. Pior que quase deu certo. Botafogo ia levar um gol sem nem suar os cabelos do sovaco. Porque esse lance foi com dez segundos de jogo, João. Michi Maria! E essa falha do goleiro Daniel do Inter. Ele até defendeu, mas em vez de ser como um bode, foi como um peru. E o Roberto marca. Essa lei do ex é mais eficiente que japonês na roça. Só não é mais do que a um x-bet. Ah, e também não tem pareia, não. Eles tem parceria com Barcelona, com a La Liga, campeonato italiano. E dá pra ganhar uns tostões. Só não pode esquecer de colocar o nosso código pra dobrar o primeiro depósito. Link na descrição. Ó o rabo do gato! Eita, volta que foi ligeiro. Tá maduro o jogador do dragão, mas o goleirão salva. Ei, São Paulo, véi. Isso vindo de você não é surpresa nenhuma. Quando tem a fama, não tem jeito. E segue o baile. Tava faltando um infeliz querendo derrubar helicóptero. Dessa vez, foi zanocelo do peixe. Ah, pô, vim pra gostar de quebrar a bola. E quebrar o juízo da gente com esse futebol chibata. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assistir esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da vigésima quarta rodada do Brasileirão. Entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram e tenha todos os vídeos pra fazer a fuleiragem com a galera. Links na descrição. Tchau.